Mano, não, 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 Cris, Cris, o que que, mano, qual que é o pior nick aqui, mano, vamos lá, mano, é o submisso da Teté ou o cabaço mortadela? O submisso da Teté tá melhor, porque pelo menos ele já não é cabaço, ele vai ser no máximo mortadela. Ah, tá, foda-se, mano, não dá pra falar com o Cris, mano, não tem condição, velho, sério mesmo, mano, eu larguei, mano, é por isso que o Brasil tá desse jeito, velho. Nos 80 anos não tão chegando, relaxa. Eles tão vindo, eles tão vindo. Bom, mano, vou deixar esses trabalhos que eu tenho que trabalhar também, vou lá. Eu acho que ele me mutou, mano. Não, eu tô vindo, velho, é que eu tô chocado com a jogabilidade do meu time. Pô, boa lá, de bom jogo pra vocês aí. Não, não tem jungle, mano. Abraço. Nossa. New Day Follow, eu entendi, tomou o gank do cara do cabaço mortadela. Cabaço mortadela, mano. Caralho, mano. É muito random, mano. Aí do outro lado cai o Houshi, tá ligado? Tipo, glória, 4000 PDL, mono leomord. Pra mim cai o cabaço mortadela. Boa, Jubi. Nosso combo é bom, hein? Nosso combo é bom. Isso aí que tu fez é bom. Joga o cara pra cima no mesmo lugar. Porque ele fica fácil pra mim, tá ligado? Sim, sim, eu fiz, mano. Pensando nisso. Ó, cabaço mortadela. Confio. Olha aí, gente. Olha o nosso jungle. Hoje eu vi, ó. Hoje eu vi, ó. Não. Ô, na moral. Eu esperei confiando que tu ia acertar e eu fiquei com o stunzinho mirado ali, véi. Nossa, isso aí tu não vai ter o que fazer. Nossa, eu não vi de tudo, tá? Manou 10 reais. Tem que ver a gravata, cacá, 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 cacá. E aí, Thierry? Obrigado pelo donate, mano. Tamo junto, cara. Caraca, eu mando 10 conto, mano. Tô no alas aqui, mas tá foda, mano. Não tem muito o que fazer, né? A verdade é essa. Eu não vou conseguir nem botar cacá na turma. Mandei a parça base, mano. Se quiser o tanela, mata, mas... Ela já gastou o passarinho, véi. Tô te dando informações verídicas. Nossa senhora. Agora não tem stun, coitado de jubila, mano. Mas também tu foi pra onde, mano? É só vir pra torre, mano. Não tinha como. Droga, Franco, 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 solou muro. Não, solou. Vai dar ruim lá, véi. Ou não, a gente pode dar follow no cabaça morta dela. O Zé mata. Boa. Droga. Voou, voou, passarinho. Tô nela, jubila. Não deu, gente. Vai, Terto. Não tinha outra, jubila. Caraca, a bataça morta dela fez a boa, véi. Paquito. Boa, Zé. Fazer poção, né, mano? Pode atrapalhar teu combo, né, jubila? Faz poção, faz poção. Faz poção, Zé. Zé não sabe o que é poção, mano. É muito estranho você saber o que é poção. Gancaram a Leslie. A gente tá dando visão e ela não recua. Jesus, brother. Ou ele é muito burro, mano, ou ele é muito corajoso. Às vezes o que é pior, ele é um burro corajoso. Ah, achei que tu ia acertar. Ah, achei que tu ia acertar. O Leo subiu. Ah, achei que tu ia acertar. O Leo vai chegar atrasado. Ah, eu ia, mas o... O cara me calma, colocou no chão. Droga. A gente joga bem, mano. Tem que se cuidar. O moleque joga bem. É o seu trio do rosto. Deve. Acertei o stun nele. Ele tá meia barra. Nossa, olha aí, sonho. Sai daí, sai daí. Olha o dano que eu tomei. Tomou de graça esse dano aí. Ai, droga. Não consigo nem clicar, mano. Não dá, mano. Nossa. O cabaço mortadela, mano. O cabaço mortadela. O gank do cara do cabaço mortadela. Quando isso ele tá split lá de franco, tá ligado? Olha lá. Olha a diferença do XP, mano. O Paquito, galera, era o XP. Leva o bote, brother. O Paquito era o XP dos caras, tá ligado? Boa, Zé. O Zé tá jogando bem. O Zé tá jogando bem. Sei lá quem é o Raya, mano. É o Zé? O Zé. Nossa, você viu quem fez a play ali no Léo? Sim, não, mas já tá jogando bem. É até um estranho, tá ligado? Eu tenho que até comemorar, mano. Na back. Lá no blue. É lá no blue, mano. Não dá. Se ele perdeu o blue, acaba o jogo pra ele. Morri, Jubila. O Paquito tá aqui, pai. Nossa, o Jubila me matou. Quase. Jogou o cara pra trás, viado. Nossa, mano. O cara tava fora do range. O Jubila pegou e falou. Não, agora tá no range de volta. Eu tentei virar no blue por causa do Zé, mano. Ih, perdeu o cavalo, Rouch. Mono o Léo e perdeu o cavalo. Ele é mono o Léo, Rouch. Tamo tentando, rapaziada. Mas não tá fácil. Na Valentina dava bom. Mas eu peguei guard pela criação de conteúdo, né? A Valentina pegava o outro do Léo, né? Deve ser um spot do Léo, né? O blue do Léo. Paquito. Peguei ele. Peguei ele. Nossa. Jogou ele pra cima de mim, viado. Mano, a gente tem dois a menos até, F, né? Só recua. A Lesley levou o top, pelo menos. E o Franco Bontos. É. Mas foi dois a menos até, F, foi nós três com os caras. Noob, se o Léo é maior de cair do cavalo, ele pode ser chamado de Napoleão? Pode, mano. Verdade, né? Não, olha a Lesley. O Akai. Ela quer ser com a Lesley, mano. Vai a óbito, JBL. Tudo indica que o nosso time ele vai a óbito. Droga. Vamos matar o cavalo ali. Como é que é o nome do cara, mano? Cabaça Mortadela. Nossa, que nome, hein, mano? Cara, é um dos NICs mais feios que eu já vi, mano. Sério mesmo. Não dá, mano. Pra daivar aqui e agressivar, não dá. Eu só tentei estourar os três, né? Nossa, a Lesley. Consegui estourar, eu acho. O Leomard vai matar aqui. Vai não, o Leomard errou tudo. Dá pra virar. Ah, eu não acertei o seu. Tentando chegar. Boa, mano. Cara. Não tem todo mundo ali. Só que falta a gente garra com o cabaça morta dela, mano. E o Roche é bom de Leomard, mano. Tô contigo, tô contigo. Boa, atrapalhou o Groot dele. Boa. Faz aí rapidinho. Não dá, o cara é meio lento. Tunei a parça. Eu cancelei a ult dela, tu viu? O Zé pegou o blue do cabaça mortadela lá do... Sei lá, o NIC do cara. O Red ficou com o Clint. Ah, o Zé. Boa. Não mata mais o Django não. Vai base, mano. Porque eles vão puxar a Lorde do nada. Eles são bem loucão lá. O Zé tá na frente de um tsunami ali. Salve, Guilherme. Mano, se eles virarem a Lesley, a gente vira a Lorde na hora. Lá, ó. Vem, Lorde. Vem, Lorde. Inicia pra ver. Acho que eles vão na Lesley. Droga, o Lorde cancelou minha ult. Bate aqui, mano. Tem que ser rapidão. Aí, ó. Boa. Opa, cai. Aí, deu ruim. Deu ruim. Mas tá bom. Eu cobrei, matei um cara ali. A Lesley é meu top e minha vida, né? Nasceu, vai pro top. Morreu, vai pro top. É isso, véi. E aí, meu amigão? Não sei o que dá pra fazer, não. Tô sozinho aqui. O Zé leva a T2 lá. Pouco dame. Dei bastante dano, mano. Se tu for, dá bom, Jubilo. Droga. Droga. Chega e Uta, véi. Uta, porra de teste. Utei? Puxei o cara aqui pro lado. Nossa, o Franco lá. O que o Franco fez, mano? É o cabaço mortadela, mano. Vamos levar tudo aqui, véi. Mano, era só de lutar no Clint. É, ele não conseguiu. Dá pra levar até três aqui. Não conseguiu tancar mais, não, mano. É. Ó, ele puxou. Ele puxou. Boa. Eu mediquei mação. O item tá bem quebrado, véi. Recurou aí, recurou aí. Quase se matei, mano. Tá de boa, tá de boa. Mano, olha o PT que a gente tá ganhando, véi. Fala do cabaço mortadela. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá 4 barra 3, mano. Eu tô 5 barra 1. Eu posso falar. O Zé tá 10 e 1. Então a gente pode falar do cabaço mortadela ainda. Bom, o Paquito tá 0,4. Só que o Paquito tá bem farmado. O Paquito tem o mesmo farm do Franco, mano. E aí faz diferença, tá ligado? Um Paquito arregaça TF. Um Franco, não. Uh, e se tu combasse, mano, eu ia. Ele vai no Blue, mano. É, os caras tão baixando no último segundo. Tinha que farmar, véi. O cabaço mortadela vai largar nóis, ó. Recura. Ah, sai. Ele não tô 5 e mini. O cabaço mortadela cagou pra TF, mano. Ó. Isso é pesado, tá ligado? Ó lá, ó. Vou olhar pro bot limpar o Wave, tá ligado? Era brigar no Blue, matar o cara. E virar no Lord. O Zé tá bem posicionado ali. Se alguém botar a cara. Só que é o Paquito. Fechando mortal. Paquito já foi. Dá pra ir Lord, mano. Dá pra ir Lord. Mano, eu vou fazer o seguinte, véi. Eu vou puxar... Ah, não, eles não vão lá no bot. Nossa, o Zé morreu-se, pá. O cabaço mortadela acertou o puxão. O Zé não põe morrer, mano. Dá vida pra ele lá, véi. Tô chegando. Eu não morro não, rapaziada. Não precisa da vida não, cara. Tô de sombra. Pera aí. A gente deu um slow nos caras. A gente deu um slow nos caras. Eu vou fazer o buff dele, mano. Não, ele fez já. Se eu tinha sombra, mano. Tanto que ele possível. É ótimo. É que tu não podia morrer, mano. Nós podia. Nossa. Aí lascou, mano. Aí lascou. Agora lascou tudo, mano. Jogou bem, Zé. Matou dois. Recua, recua. Não morre, não. Boa, moleque. Segurou o jogo. Jogou fino, véi. Bom posicionamento. Aí tu consegue ver se eles fazem Lorde ou não. Aí, ó. Boa. É, eles te viram, eles te viram, eles te viram. A parte te viu, eu acho. Não tenho certeza, mano. Vai no Lorde, Jubila. O que tá fazendo aí, véi? Tem uma visão minha pra eles. Pra eles me marcar. Não, eles não vão. Eles não vão. Lá atrás eles não vão. Recua. Ah, eles vão morrer. Não, porque onde eu tava eles não iam, tá ligado? Mas tu segurou o jogo, eu acho. Porque eu chego agora. Só sai vivo, sai vivo. Tá de boa. Gastou o caçar, tá bom. Eles não fazem Lorde. Tô em X, Jubila. Ah, joga pra trás. Eu vou virar, bom. Ah, joga pra trás. É que atrás é. Aí. Matou a parça. Imortal. Joga pra trás, joga pra trás, pô. Agora vira Lorde. Boa, mano. Perfeito, velho. TF organizada, hein. Bonita, TF. A parça tá morto. O jungle tá morto. Quem virou aqui? Ninguém. Ah, caiu, talvez. Ah, é, ninguém. Fudeu bom demais. Tem blue deles, mano. Tá sem blue pra pegar, Zé. Eu pego o nosso. Pode fazer, eu faço o nosso, mano. Tu pegou. Ah, não. Ficou com o blue. Faz o nosso. Não pode deixar, não avança o Lorde, mano. A LESG tem que recuar, ela vai avançar, eu acho. Reúne, Gibella. Porque a LESG vai puxar o Lorde. A LESG tá puxando o Lorde, mano. Reúne. É a única jogada que a gente tem que fazer, não tem que fazer. Ele puxou. Olha lá, ó. Caralho, mano. Muita burrice, mano. Muita burrice, mano. É muita burrice, mano. É muita burrice, mano. Leomar de ult. É muita burrice, mano. Meu Deus, cara. Galera, eu vou explicar pra vocês, tá, mano? O que acontece? Por que você não puxa o Lorde? Você controla as waves, tá ligado? Pra hora que o Lorde chegar aqui, ó. Você tem minion aqui. Ah, tá caralho. E tem minion. Cala a boca, mano. E tem minion aqui, mano. Acho que ganhamos o jogo no bot aí. Aí o cara pegou, puxou. A gente não tinha minion nem no bot, nem no top, mano. Na sorte, o Zé era pra falar no GG agora, Zé. Não precisava puxar o mid. Aí, boa. Volta lá, volta lá que é GG. O Jubila jogou bem. Ainda bem que o Zé puxou o bot, tá ligado? Nossa, mano. Ô, o Boteco aí. Muto Boteco. Ah, cala a sua boca, velho. Cala a sua boca. Deixa eu ver se era o Rocha Melon. Se for, tu tá de parabéns. Se não for, tu é lixo. Essa é a realidade. 11 PDL, eu acho que era, mano. Nossa, o cara perdeu pra eu de Gord e o Jubila de Jalsup. Olha os dois random ali, o cabaço mortadela. Mano, o cabaço mortadela, mano. Deixa eu ver se era o Rocha Melon. Não sei se era, hein, mano. Mítico 3. Não era, mano. Não era o Rocha verdadeiro, Zé. Ó, tu é franguinho, hein. Tu é franguinho. Tchau.